Gente, olha só, uma máquina, agora vamos falar sério gente, rapaz, que situação hein Marcel? Uma máquina caiu e atingiu três carros, onde é que foi isso Marcel? Fazenda Rio Grande, bairro Eucaliptus, Cristiano, olha o que aconteceu. Um caminhão estava carregado com esse guindaste de grande porte, Cristiano, estava indo sentir a Avenida Brasil. Ele viu algumas pessoas querendo atravessar na faixa de pedestre, o caminhoneiro parou, Cristiano, para fazer aquela passagem dos pedestres. No momento que ele parou, desprendeu esse guindaste, desceu a rua, Cristiano, ali no bairro Eucaliptus, atingindo três veículos. Graças a Deus, ninguém ficou gravemente ferido, apenas um motorista precisou ser atendido pelo seate local, mas a destruição chamou a atenção de todo mundo e deixou todo mundo muito assustado. Por pouco, né Cristiano, não estamos falando de uma tragédia, mas não se sabe como que a máquina se desprendeu ali. Porque, segundo o caminhoneiro, foi bem presa, ela estava bem presa ali no caminhão, esse guindaste, Cristiano, mas era de grande porte, então deve ter arrebentado alguma coisa, por isso que houve ali, que desceu a rampa e desceu depois a rua, Cristiano, por pouco, não atingindo até pedestres que estavam na rua. O caminhoneiro foi fazer aquela ação de deixar o pedestre passar, a máquina se desprendeu, Cristiano, então por isso atingiu vários veículos. Isso chamou a atenção de todo mundo. Mas, Cristiano, que situação, que desespero de quem estava no local e relatou o que viu no momento que essa máquina veio descendo a rua ali no bairro Eucalipto, em Fazenda Rio Grande. Cristiano. Obrigado, Marcel. Todo respeito ao trabalhador aí, né, ele disse, ah, a máquina estava bem presa. Não, não estava. Se tivesse, não tinha ocorrido isso. Alguma falha, houve. Alguém falhou. Alguém não prendeu, não suspendeu esse equipamento, essa máquina toda aí do jeito que tinha que ser, né. E aí aconteceu isso, poderia realmente ter sido uma tragédia. Fico alerta aí, hein.